O tempo voou, nem percebi Mas sou o mesmo homem que Um dia você conheceu A canção eu esqueci E o menino que a renei Nasceu pra cantar lá Vem! Chora, glória, glória Acende a vida, glória Chora e abro o coração Coloco-me aos seus pés Noite escura agora é manhã E eu falo com lar a calma Sou o que sou, sei que sou fraco O tempo mais cedo Tive você aqui perto de mim O espelho me diz que envelheci E que mal pode existir Em ter histórias pra contar Dos amigos que aqui fiz Tanta coisa se passou O que? O que? Ainda estamos juntos aqui Abra o coração Abra o coração Coloco-me aos seus pés O que? Noite escura agora é manhã E eu falo com lar a calma E eu falo com lar a calma Sou o que sou, sei que sou fraco Mas sempre Se você está aqui perto de mim Muito obrigado E eu falo com lar a calma E eu falo com lar a calma E eu falo com lar a calma Noite escura agora é manhã E eu falo com lar a calma Certo de mim São Paulo Deus abençoe vocês Muito obrigado Nós amamos vocês Valeu Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL